vai fazer para o vídeo isso é uma das equipas quebrou ui ok, isto foi estranho pagou um pouco é que a condição a fugir nada mais não sei se eu não tem não tem não tem atraso até depois e eu sabia que isso não é se não é certo é o E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E não consegue fazer nada Muito bem crase Aqui está até aqui na frente Lá com a sua ideia de que a sua cara está fazendo uma smoke Um carro que não tem que ir embora Mais ou mais ou mais Deu o patrogo Apenas resta crase Para tentar fazer alguma coisa E o Patron acaba por levar Kras 3-1 Primeira by-round Travar as capetas Outra vez vai de pistolas Tentar Tirar armas através das capetas Vai lançar B Está lá Patron E vamos na espera Dos homens e dos jovictis Muito excelente de ir ali de Kras A pequena Zana vai lutar no Altair E não Nougat e Fred ainda tem uma palavra a dizer em relação a esta ronda A ver se a Black ali naquela zona Close o site Como não acho que a Black A levar o outro homem que era Nugget 4-1 Para os Vavikis Podem... não Rebebos Esta vez eles conseguem comprar uma DLP Mas também precisará para buscar Mido Mido onde está a Black Já ali para a trono Passado para o Nugget Ponto para a zona do Mid Para a zona do Mid Para a zona do Mid Enquanto está a... não Está aí para a zona do A Parece que Kras deu a volta Está ali Citizen para levar o A E tem dois homens no Conecter Os rapapas Esses são Game 0 E bem O homem não fala Sai da luz É... É... Tem dois homens no Conecter E... Tem dois homens no Conecter Desirem-os não tem um trono Enquanto é um resumo Agora que o caso é que nao pode acontecer Esses são dois homens no Conecter É... Em vez de Conecter A secure Rua... É... A ver que não consegue levar ali para trás Muito bem, já apenas está agora Fred nas rampas, 3 acionos, devemos tentar, se irá dar os 7 acionos. Lack não deixa nem um nem outro e acaba por 5 pontos. Equipa de sopepas mais ainda mais uma ronda. Exemplo, leva a timeout, que é a equipa dos Vavikas Paypal. Partida pistol round, o jogo tem sido totalmente de sopepas, os Vavikas tem hipótese para fazer grande coisa. Mas, esperemos que na próxima ronda, ou nas próximas rondas, que os jogos sejam lá mais um bocado e talvez este um pouco mais interessante. Embora só esteja 5 a 1 ainda. Volto a lembrar que é o final da Liga de Bracket, a Liga de Minecores e a Liga de Toxic, que está a correr neste preciso momento também. Ok, Nugget, leva ali uma Scout, o resto da equipa. Esperemos que pedimos também Force, se consigo. Ah não, parece que vamos ter um Full Force, duas Scouts, duas Acapas e uma Tecnet. Ok, não estava à espera disto. Está ali a pegar o Lack, o Nugget. Está aqui com a Liga de Jungle. Sistana tenta ganhar informação nas rampas. Passa aqui com os botões. E mesmos de 3. Portanto devemos apanhar, as ruções de novos em frente. Portanto, temos que apanhar ali o Liga de liga de infoblagem. Quero que é possível. Vou levar o outro Homem. Temos um Standard para lá. Temos uma Liga de Trix. Uma Demoria de Trix. Outra Demoria de Trix. Uma Demoria de Trix. O Liga de Trix. Désculpa. Agora resta badmoney e patrón para tentar defender os inimigos. Agora há alguns tiros. Uma ser plantada. Um plant para o mid. Estou atingindo para procurar a exit que eles não poderão detectar. Já há tempo. Não precisa mesmo para as exits. Excelente tiros de quadra. 5, 2, vai e dispõe a ser a segunda onda. No lado, por isso, os rápepes tendem a utilizar. E ainda tenho que ir ao 1000% para provar e comprar. Vamos ver a rápepa se dropar ali. Ou então, não, não. Não, 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 não. Mas vou ter 4 capas e continuar a scout em Nugget. Mas com muita mais qualidade os inimigos. Vamos outra vez a ir ao Zona Palace. Mas entretanto o patrão já levou a Lizard. A bomba está com um cazinho que leva ali na zona do palace. Mas entretanto o patrão já levou a Lizard. A Lizard estava com medo. A pessoa entra no ar. A frente já levou a Lizard. A causa o delay. A frente já levou para o lado. Os aguinhos procuram o lugar. A gente tem um ataque. A gente tem um ataque. O Gali Black lá para Fred. Mas o Negat acaba o trabalho. A gente vai buscar a bomba. O Red Game era ali na zona do palace. Muito bem atrás. O Edmund era uma excelente bala. Apenas resta a Badmund. 3 contra 1. Vamos ver se ele irá tentar o retake. Se irá dar save. Não. Foi picar. E ele felizmente morreu. Se interesse. Já havia dispõe duas rondas. Aos ocupar dos repepas. Os RP depois voltaram a comprar. Os RP depois voltaram a comprar. Está em End Pause. Aí diz. Apenas falta a confirmação. Exatamente. Jogo End Pause. Desta vez. Desta vez. 4M. Coloquei. Outra vez. Time Out. Será que ficou a arma no chão? Ficou. Mas adeus à utilidade. 5-3. Mas as 5 primeiras. Mas as 5 primeiras. Após a pistol. Uma pistol. Boa. Porto de Joavictis. Os RP repostaram. 4 contra 5. Pôs um jogo de me caído. Porto de Joavictis. Conseguiram pôr a ronda. Eliminaram. Puseram mais 4 além dessa. Agora as Victis estão a começar a responder. 3 contra 2. Não. 5 contra 3. Paz. Volta a juntar-se os jogadores joavictis. Volta a comprar utilidades. Outra vez. Nogat ali para o mid. Outra vez. A dar tag em Black. Não vou ceg. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. 2 jogadores. 2. Papikis. Esses são. Qzing. E Fred. Outra vez. Com Qzing. 2-1-2. Outra vez. 4 dos. Capepas. Ali Black. A trocar de arma. Se não é algum. Gain. A trocar de arma. Se não é algum. Gain. A trocar de arma. A trocar de arma. Que é a trocar de arma. Gain. Gain. O gain. Gain. Aliás. Tomou. Gain. 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 Lá eu peguei o patrón, consegui o Fred 4 para 2, mas isto não é possível devido ao speed dos rabepas Primeiro as badmones se encontram com mais 50 A lp e uma scout 6x3 para os rapepas Peppas Isa não conseguiu dar receita à sua arma que o Pantonegert morreu e deixou a sua scalda por trás Vamos apenas jogar aqui Dizendo apenas ver Isa não quer fazer alguma coisa mas ela não pensa nada Assim que querás deixar a capa O resto nada mais Eu não sei mais pessoal Eu não sei mais Esta vez os conviventes vão de todos ali para a zona dos Apartments Uma incluida Vamos lançar a lançar a todos Parece que vai ser um Rush B Está muito fácil O Pantonegert foi picado no ar Excelente tiro de QZ O Pantonegert já entrará ali no site Estão lá bem na Kitchen Esse eu no Short E esses são Gims E Black O Pantonegert já abriu O Pantonegert O Pantonegert Que era um PSG O Pantonegert É só da Black Que estava na Kitchen E primeiro saber qual que vai fazer a Citizen Excelente trabalho de QZ em esta roda Só no resto da Citizen Um V5 Seus 4 Para os Rapptaps Ah A primeira gera preparada aqui Dos Rapptaps do Echo Para o Rapptap na economia Para o Rapptap na economia Onde está os soldos Exatamente O grande joguinho de força Através do Nugget com o scout Já está o Nugget no medo Desta vez Black Não vai picar Black não se diga onde foi a bomba Não Está pronto Vá haver uma ping-dong-ping Gamezera Gamezera Ah Isto não pode virar Três para trás Eu tenho ali uma scout Fui buscar o top-mid Que era Nugget Parece que a bomba vai rodar Apenas vai ficar ali Não, parece que é uma bomba de baixo Ok, eu não percebo isto Estou muito confuso Ok, parece que eles vão dar mesmo Funcionar mais pó Bem continuando Black está na zona do Nugget Podem apanhá-los Podem apanhá-los Podem apanhá-los para mim Caso eles não o verifiquem Temos Black E Batman Antes de tentar aguentar ali o aceite Black não vai ser chacado Black já leva um Apenas resta Czing Com um homem Apenas resta Czing Com um homem a vir pelas costas E Batman Que está na CT E ele não sabe Czing não sabe o posicionamento De Patron Czing E muitos Vem Patron a conseguir o homem Contra Czing Com um favor negativo Esta Wander é uma Vai de pistolas Portanto, a grande Que mais Por partes E conseguir um Com o Vertele a seu favor Excelente trabalho Ander Black No Under E Patron com 2 excelentes balas de Eagle 7-4 Para o Vertele Com o Vertele Parece que eu iria ver outra vez uma compra Com partes Alíques Exatamente 4 aca Poxa 5 aca Não O Nugget vai Volta para a sua scout Quanto Nugget gosta daquela scout Volta ai para o nível O Vertele Nós temos que virá O Vertele 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 Vamos matar ali na zona de Inicôndes Apartments Os jogadores já vi que estão ali na zona do middle, estão com controlo, precisam já ouvir passos nos apartments, esse é Fred, não tenta afurar, não vai dizer nada. Os jogadores não vão sair na sua posição, um bocadinho à espera dos avictis, que poderão tentar dar o save, ou mesmo, tentar ir a algum site. Já liguei-me a levar Graz, temos as restas Fred. O que é que eu vou dizer? Ele vai com 14rs. O que eu vou dizer ? Eu já li fazer um patrónico com sua amiga para levar Fred. 8-4. . 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 Um pequenininho tem um tirajado, um recuadro, enquanto os Repepas tem tudo o que poderiam desejar. O melhor que diz parece que sempre estão em pistolas vão para o mesmo. Foi silenciado. Foi isso que aconteceu até agora. Vamos dar outro resto de spell. Estava Badmon. E Black. Badmon ninguém mais. Podes receber. Muito bem ali Badmon. Eu não sei se analisar mais. A zona. Eu agora gosto de Negat com a sua diga. 9-4. Eu vou comer, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer um pouco a dos Ks de novo. Eu vou comer e para a sua diga. Eu vou comer. Eu vou comer os Ks. Então vamos ver as capas que seja isso. 5 capas... 4... 9,5... Queremos melhorar o 9,6. O Elias diz um jogado agressivo no palace. O Zing não quer arriscar muito. Vamos avançar, cheque, não aparece ninguém. Veja se desanulou agora o angulo bem, lá ali que zing, que zing não, verificou o angulo. Os restantes 4 promes eu já vi. Estão nas rampas. Vamos avançar para o B. Ele voltou a recuar a Fred. Vamos avançar para o B. Já o vi no B. Frente-se e grande opção. Pode tentar dar save ou vai e morre. Parece que vai me atentar Está lá o leque para receber Mas afinal não vou tentar Parece que vai me atentar para os No tempo Muito bom para a parte deles Este que é o primeiro mapa E é o melhor de 3 O que é que diz Leva uma escala Não tem dinheiro para muitos mais É o do rondador Primeira metade do mapa Leva uma capa sem carrelar Estão a ir para lá Agora vamos pegar ali um anda Então vamos pegar o outro lado Dois Caralho Estimais a morrer Estimais pessoas Estimais a morrer Uma e acaba assim a primeira metade Repepas a ganhar 11x4 Um alvo excelente para vários repepas Estamos aqui à espera que eles deem a Reddy Este que é um torneio para definir quem será a equipa principal de GW Upper Bracket estão a jogar os da League of Mind contra os da WG Toxic Não sei quanto é que está em score E esta é a Luzers Bracket Quem ganhar aqui passará a jogar contra o perdão da Luzers Bracket Que depois aí jogarão a grande final O grande final terá uma palmatagem aqui para que vier da Upper Bracket Ok, já deram aqui ready Iremos ver como é que os Luzers conseguem redar a reviravolta E ganhar os repepas de 7x7 Aqui a pista de round seria muito importante os Luzers Ok, outra vez Time Out É muito melhor ter que quiserem vir ao Luzers Esperamos que ele conserte o próximo mapa Ok, Luzers Bracket Ok, Luzers Bracket Ok, Luzers Bracket Vai ser dropado uma Teknar Penso que será Black que eu terá dropado e comprou uma Smart Caesar vai volar 2 Flash Onde o Luzers Bracket Apenas vimos Caesar a comprar quer volar Buddy, entrou seu canal Buddy, entrou seu canal e os repepas vão levar aqui agora o colega que dropa uma tecna na game 0 e cdn leva-o a pdc e duas flashes apenas está ali um homem na zona do b ps a pessoa que seja de caras a caras recebeu os p deve ser um rush b por parte dos repepas já levou o primeiro excelente tiro então tudo vai só a baler o 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 E set the world high This is who we are This is who we are